Olá, sou Pedro Ferreira, sou proprietário da Interpesca e convido a todos os amantes da pesca a fazer-nos uma visita. Temos todo o material de pesca e iscos também. Estamos abertos todos os dias, ficamos à vossa espera. O Rotary Club da Mortosa promoveu no passado dia 21 de novembro mais uma festiva, desta vez com o tema Energias Renováveis. A palestra foi dirigida por José Carlos Amador, responsável pelo Centro de Inovação da Martifer, que salientou a importância do desenvolvimento das energias renováveis, da diminuição da utilização de combustíveis fósseis, que são altamente poluentes, contribuindo assim para graves alterações climatéricas. Isso alientou ainda que a investigação portuguesa muito tem contribuído para o desenvolvimento de novos projetos na área das energias renováveis e através da utilização das marés. Exatamente, esta oportunidade surgiu quando em tempos havia necessidade de fazer várias festivas. E nós, nas várias festivas, tentamos criar temas que sejam de utilidade pública, que depois, no fundo, reverterão em solidariedade social. As energias renováveis, efetivamente, como é um tema muito atual, e eu conhecia a pessoa em causa, que era uma pessoa idónea, que estava muito bem dentro do assunto, pois aceitou o nosso convite e de bom grado veio aqui. É uma palestra que, com certeza, duraria muitas horas. Aliás, como verificaram, entusiasmou os presentes, mas o adentrar da hora não permitiu que mais continuasse. E realmente vimos aqui que as opiniões divergiam um pouco, e foi um tema bastante discutido e bastante interessante. Eu acho que sim, porque a questão do ambiente é uma questão que nos afeta. Nós estamos até numa zona muito ribeirinha e muito plana, e quando o nosso palestrante nos alertou que, durante de alguns anos, esta zona, todas estas zonas baixas poderiam desaparecer, acho que isto foi um alerta para todos nós, e, no fundo, a nível mundial. Mas, eu julgo que as pessoas fazem ainda um bocadinho de orelhas mocas e deixam, enterram a cabeça na areia, principalmente os nossos governantes, principalmente os nossos políticos, principalmente aqueles que nos deviam ter mais cuidado com estes temas e nos deviam orientar para outra gama de, enfim, de prioridades, são eles que se esquecem, talvez por outros benefícios e contrapartidas que, realmente, agora não vale a pena falar. Portanto, na sua opinião, acha que deveríamos dedicar um pouco mais de atenção a estes temas e evoluir um pouco mais nas novas tecnologias? Certamente, aliás, está a vista como ficou provado, quer dizer, já não será novidade, talvez tenha sido novidade, vai lá os detalhes, mas, de uma maneira geral, porque a gente já sabia que as energias renováveis são qualquer coisa que, realmente, nos faz, para já baixar os índices de CO2 na atmosfera. Fazendo baixar os índices de CO2, com certeza, que estão a melhorar o ambiente, estão-nos a beneficiar a nós e estão, certamente, a proteger as nossas gerações que estão antes de nós e que querem um futuro muito mais risonho. Se não tomarem conta, portanto, deste aspecto, se não começarem já a precaver e a serem sérios nas suas atitudes e nas suas tomadas de fim de decisão, aí vamos ter sérios problemas no futuro. Táxis Carreio é o seu serviço 24 horas por dia, sempre disponível para si, a qualquer momento. Possuímos 3 táxis, de 5 e 9 lugares, para o melhor servir.